Nossa Senhora de Fátima, Jardim São João, em Niterói, esse monumento é um monumento anotivo, que agora, graças a Deus, foi restaurado. Muito bonito, Nossa Senhora merece todo o respeito a ela, a imagem dela. Parabéns, parabéns a quem reconstruiu isso aqui, que foi a Prefeitura, meus parabéns. Ficou muito bonito, Nossa Senhora de Fátima. Uma bela imagem agora, aqui no centro de Niterói, em frente à igreja de São João Batista. São João. Minha mãe, se estivesse viva, ela ia ficar muito feliz vendo isso aqui. Ela rezava muito, era uma católica fervorosa. Em homenagem à minha mãe, vou montar esse pequeno filme, em homenagem à dona Alzeira Freire de resenhaço, em homenagem à Nossa Senhora de Fátima.